Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman e hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como resolver este problema do Rufus, que é quando você tenta aí fazer um pendrive botável aí com seu Windows ou algum programa que você vai instalar e na hora da formatação do pendrive, onde ele vai preparar o seu pendrive, aparece este erro, erro indeterminado durante a formatação. Esse erro aconteceu comigo, eu não conhecia esse erro, tentei pesquisar em vários fóruns e tutoriais, fiquei alguns dias aí pesquisando, consegui achar a solução e por isso eu venho aqui hoje ajudar vocês a trazer essa solução caso vocês também tenham aí tido este problema, ok? Então fique ligado e não se vá. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, curta, compartilha e ajude esse canal. E agora a gente vai para o tutorial. Então, primeiramente eu recomendo você vir aqui no Windows Defender, você vai vir aqui em proteção contra vírus e ameaças, gerenciar configurações e você vai desativar a proteção em tempo real. Somente no momento que você for aí fazer o procedimento do Rufus, depois você coloca em ativado novamente a proteção em tempo real. E agora você vai trocar a porta USB que está o seu pendrive. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a sua porta USB pode estar comprometida, principalmente se é uma porta USB que você utiliza com muita frequência. Você vai formatar o seu pendrive em FAT32 e após fazer isso, a gente vai entrar no site do Rufus. Você vai vir aqui no Google, vai pesquisar Rufus, vai entrar no site oficial. Aqui vai estar a última versão do Rufus e você vai fazer download desta última versão, ok? Após fazer o download, você vai entrar aí na pasta onde está a sua ISO e você vai verificar o nome dela. Por exemplo, se tiver underline, é símbolos, o que você vai fazer? Você vai clicar com o direito em cima dela, vai renomear e vai tirar esses símbolos, underline e vai deixar somente letras ou números que ela tem, ok? E após isso, você vai reiniciar o seu computador e agora você vai vir aqui no Rufus, vai obviamente selecionar a sua ISO. Não esquece de tirar os espaços, underline, símbolos que tiver. E aqui em exibir opções avançadas de formatação, você tira essa seleção formatação rápida, porque isso pode estar prejudicando também aí a instalação no seu pendrive. Troca de pendrive porque ele também pode estar comprometido. Se você vir aqui em gerenciador de dispositivos e vir aqui em controladores USB, se você clica com o direito, você pode também tanto atualizar o driver do USB, como também desinstalar e instalar novamente. Então galera, esse foi um vídeo rápido e certeiro. Faça todas essas dicas que eu falei. Com certeza uma delas vai funcionar para você, porque funcionou para mim também, ok? Então eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa no comentário ou também pode me mandar um e-mail, caso você tenha alguma dúvida em particular que você queira resolver, meu e-mail está aí na descrição do vídeo. Então se eu te ajudei, deixa seu like, curta, compartilha. E não esquece de deixar aí a cidade de onde você está falando, para eu saber de onde você fala. Um abraço e até mais!